Eu uso óculos no chão porque elas querem minha alma Queimei mais um pneu pra minha cama Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra jogar essa teinha E aí Sonic! E aí Yomi Yomi Tudo e você? Por um acaso você tá parecendo um matuê cantando na Rede Globo, você viu? Lógico, ele cantando Kennedy, na casa do Romário Eu achei muito lindo, eu adoro matuê Tô surfando, alguma parte tá surfando Sim, olha só, você tá vendo ali naquele carro que tem uma moça muito bonita Sonic E eu estou doido pra arrumar uma namorada hoje Caraca, mas é desse jeito que é uma namorada Ela tá batendo a buzina, ela é desaforada Sai desse carro, moça parada Sai, e... Aonde que você viu bonita aqui? Sonic, fica na paz meu brother Deixa eu ver a moça, é a Mary Jane, não? Hum, eu acho que é Mary Jane depois de levar um soco Mary Jane, levanta a Mary Jane Calma, 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 está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem E galera, eu quero que notas e amigos da vizinhança Hoje nós iremos para arrumar uma namorada Homem-Aranha, ficou muito engraçado você pulando com seus braços abertos Sonic, você viu que eu comprei um carrão pra chamar a atenção de mulheres? Ah, parece minha BMW Hein, Homem-Aranha, nós vamos hoje arrumar uma namorada Sim, Sonic, nós podemos arrumar uma namorada hoje Porque eu estou cansado de ser solteiro e ter que ir em shows do xamã Pegar uma menina de 30 anos Homem-Aranha, pelo amor de Deus, Homem-Aranha Você fica explanando o meu sonho Sonic, mas eu vou te mandar a real Eu gosto de loiras, eu queria namorar a Gwen Ela é loura, tem 30 anos e adora um xamãzinho E é crente, ou seja, um bom partido Nossa, esse carro está maciando, eu acho que... Uau, eu acho que ele está quebrado Será que ele está broken? Broken Heaven? I think... Broken Heaven é Roblox, pô Ah, entendi, então vamos arrumar a namorada? Vamos, para a gente arrumar a namorada a gente tem que... A gente vai ter que ir na balada Na balada? Não, pode ser uma balada parecida com a festa do xamã, né? É, mas na balada a gente só vai encontrar mulheres Que não estão nem aí para a gente Que só querem beijar a gente Ah, Homem-Aranha, mas aí é legal Vai que a gente encontra uma mulher legal lá Acho que é meio difícil, mulher de balada é... Eu vou tentar, vamos lá É aqui o bar, ó Homem-Aranha, eu não estou gostando desse vídeo Eu estou amando esse vídeo Meus amigos da vizinhança Vão deixando seu joinha Se inscreve no canal do Homem-Aranha e do Sonic Porque aqui nós temos aventuras diárias Para preencher o dia e a vida de vocês Tamo junto, pessoal Homem-Aranha, agora eu fiquei com medo E se pessoas assistirem esse vídeo de alguma forma? Sonic, tem que ser muito idiota Para assistir um vídeo desses Não, Homem-Aranha, como assim? Não, pessoas mais velhas não fazem sentido assistir vídeo do Homem-Aranha e da amiguinha Sonic, ué Ah, entendi Nossos vídeos são para nossos amiguinhos mais novos Homem-Aranha, agora eu fiquei com... Eu fiquei com... Ah, Homem-Aranha Sonic, aqui tem algo que é o meu sonho O quê? Um PC gamer com RGB Parece o do López e Rafa... Ah, que bonito! Será que é lindo daqui? Ah, meu Deus É muito incrível Amandinha Amandinha Não, isso aqui é um bicho feio É um monstro Olha, que sonho incrível A monstra? Ah Olha Olha Nossa, quantos rapos me descei Que rabão, moça Ai, ai, Sonic É, você está batendo na porta Ah Não, 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 não Os amiguinhos, cuidado ao descerem as escadas É, pera Eu não estou conseguindo... Ai, eu não estou conseguindo passar Ai, cabeia caindo Tá, Sonic Eu acho que aqui a gente já está na balada Vamos pegar a lanterna para procurar as garotas? Vamos 3, 2, 1 3, 2, 1 Uau Uau Agora temos que achar a garota que se parece mais com a gente Você está ouvindo o batidão? Aham Eu não estou ouvindo o batidão nenhum Ai, meu Deus E eu vou lá falar com o DJ A carrasta Deixa eu falar com ele Oh, DJ, toca uma música aí Ah, elas estão dançando Olha só Será que ele vai tocar? Eu achei que você ia dar um jeito para ele tocar com a sua teia Mas deixa que eu bota aqui Ah, eu ia dar um jeito Mas eu não achei nada incrível aqui Um funk Deixa eu ver Pera Meu Deus, tá É uma toé Ah, incrível Olha só Estou dançando com essa novinha aqui Acho que ela faz o meu tipo Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Pronto Mas por que parou a música? Cadê a gatinha? Essa aqui, ó Ah Ela parece a minha tia Acho ela maravilhosa Essa daí é bem musculosa Musculosa Mas de mulheres fortes e empoderadas Dá licença, minha filha Ih, ela nem caiu Ela Não Olha aqui Ih, essa loirinha aqui é teu tipo, hein Deixa eu ver Uau Meu Deus Calma, amor Ela ficou impressionada Quando eu cheguei Vai, desenrola Desenrola aí no canto Eu achei uma bem parecida comigo aqui, ó Ai, meu Deus Gatinha Aqui tá um cheiro ruim, né Eu até te beijaria Se não tivesse com esse cheiro ruim de Não, né De verba cedreira Ai, gatinha É, você tem o cabelo rosa, né E aqui Ah, por que você me beija logo? Ah, então tá Quantos anos você tem? Ai, meu Deus Ai, calma Me leva pra casa de BN Ai, eu não tenho Eu não tenho Calma, mas agora que o xamã chegou Dois anos atrasado Calma, amor O Sonic tá me atrapalhando Não, Sonic Sonic, para de bater Para, Sonic A gente tem que parar com isso, amanha ananha Agora que o xamã atrasou duas horas Agora que ele tá cantando Vambora que eu te lhevo pra casa, meu Deus Vamos sim Vai, me sai, me sai Vamos, vamos, vamos Tchau Oi, Miros Vamos também Vou arrumar uma namorada aqui, amanha ananha Vamos arrumar uma namorada, pessoal Eu também vou arrumar uma namorada Ai, que, que Ai Ai O amanha ananha está jogando bomba O amanha ananha, você está maluco? Não Pronto, vamos jogar Deu arrumar uma namorada também, amanha ananha Bora pegar esse unicórnio aqui Aham Sonic, eu acho que a nossa aventura foi uma das melhores do nosso canal Sim Ah, eu acho que é Mais ou menos Pessoal, o que vocês acharam da nossa aventura? Hoje o amanha ananha arrumou uma namorada no show do xamã Aqui no mundo do GTA 5 Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha E eu prefiro umas velhas e minhas experientes agora Ai, aranha Fala com isso, amanha ananha Eu vou editar no seu vídeo Eu amo 30 anos Tchau, pessoal Tchau, galera Beijo Uhul